Amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, um livro do autor Daniel Goleman. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão. As emoções podem ser tóxicas ao nosso organismo? Podem nos aduentar? Bom, veremos. Emoções tóxicas dados clínicos. Apesar desses indícios, quais a gente falou no episódio passado, muitos ou a maioria dos médicos ainda se mostram céticos. Sobre a possibilidade de as emoções influírem em termos clínicos. Esse tipo de pensamento se justifica porque, embora muitos estudos tenham constatado que o estresse e as emoções diminuam a eficácia de várias células imunológicas, nem sempre fica claro se o alcance dessas mudanças é suficientemente grande para ser significativo em termos clínicos. Mesmo assim, os médicos cada vez mais admitem que as emoções exercem um papel importante na clínica médica. Por exemplo, o doutor Cameron Neshat, eminente cirurgião ginecolaparoscópico ginecolaparoscópico da Universidade de Stanford, diz o seguinte Se alguém em vias de ser submetido a uma cirurgia me diz que está em pânico e não se sente em condições de se submeter a ela, eu cancelo a cirurgia. E explica Todo cirurgião sabe que as pessoas muito apavoradas se dão mal na cirurgia, sangram demais, contraem infecções e há complicações, têm uma recuperação mais difícil, é muito melhor que estejam tranquilas. O motivo é óbvio, o pânico e a ansiedade aumentam a pressão sanguínea e veias distendidas pela pressão sangram mais profusamente quando cortadas pelo bisturi do cirurgião. O excesso de sangramento é uma das mais problemáticas complicações cirúrgicas e às vezes leva à morte. Além desses fatos clínicos, os indícios para o significado clínico das emoções vêm crescendo. É possível que o dado mais convincente sobre a importância clínica da emoção venha de uma análise em larga escala, com milhares de homens e mulheres que reuniu resultados de 101 estudos menores num único grande estudo. Esse estudo confirma que determinados tipos de emoção fazem mal à saúde, num certo grau. Descobriu-se que pessoas que sofriam de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante estresse ou desgosto, inarredável ceticismo ou desconfiança, corriam risco dobrado de contrair doenças, incluindo asma, artrite, dores de cabeça, úlceras pépticas e males cardíacos, cada uma delas representantes de grandes e amplas categorias de doença. Essa ordem de magnitude faz com que as emoções perturbadoras constituam um fator de risco tão tóxico para a doença cardíaca quanto, por exemplo, o fumo ou o colesterol alto. Em outras palavras, são uma grande ameaça para a saúde. É evidente que essa é uma genérica correlação estatística entre saúde e emoção e de nenhum modo indica que qualquer pessoa que conviva cronicamente com esses sentimentos será presa fácil de doenças. Mas as evidências do importante papel exercido pela emoção na doença são muito maiores do que mostra o estudo. Uma análise mais atenta dos dados relativos a determinados tipos de emoção, sobretudo as três grandes, raiva, ansiedade e depressão. Esclarece-se mais algumas formas específicas em que os sentimentos têm significado clínico, mesmo que os mecanismos biológicos pelos quais essas emoções exercem seus efeitos ainda não estejam plenamente entendidos. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.